Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amores? Estou de volta loirinha polêmica, polemizando sempre. E hoje vou cumprir um desafio queimando o meu cabelo. Eu já fiz esse desafio, mas eu teletei o vídeo. Eu fiquei com medo de strike, mas eu vou refazer este desafio. E bora lá, maluca. Eu vou queimar uma mecha fina, né? Quer dizer, não tão fina. O que vocês acham? Esse aqui tá bom, né, pessoal? Queimando o meu cabelo! Viu, Nando Moura? Enquanto você faz implante, eu queimo o meu cabelo. Muito insano! Vixe, não quer pegar fogo, galera! Não quer pegar fogo, porra! Olha só! Não quer pegar fogo! Não acredito! Eu já fiz esse desafio, é massa pra caralho! Mas então é isso, pessoal. Tá feito o desafio do cabelo, não queimou como eu queria, mas outro dia eu refaço, tá? Outro dia eu refaço aí pra vocês. Ai, que fedor! Tá muito fedido! Meu Deus! Tem que lavar o cabelo urgente! Mas então é isso, pessoal! Beijo! Fui!